Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp, em nome da Revista Swintiano. Hoje nós fazemos uma visita ao Instituto Neymar Júnior, um projeto espetacular aqui na Praia Grande, o qual eu tenho a honra de estar fazendo essa visita e com o professor Joel, que é o coordenador geral do projeto. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a chegada dessa conexão de treinador de natação que você é, professor universitário, autor de dois grandes livros, até um projeto maravilhoso que você faz em relação ao treinamento mental. Como é que você chegou ao projeto, antes de falar do Instituto Neymar, como é que você chegou aqui? É porque eu me considero, pessoal da Best Swimming, Estão na Best Camp, é um prazer falar com vocês, prazer te receber aqui no Instituto, você, querido amigo. E respondendo a tua pergunta, eu acredito que eu sou o nadador mais boleiro que existe no Brasil. Conheço muitos jogadores de futebol. E qual é o motivo de eu conhecer jogadores de futebol? É porque durante muitos anos, coach, eu fui professor da Unisanta, na faculdade de Educação Física, lá em Santos. E o fato de eu ter sido professor da Unisanta, do curso de Educação Física, me deu a possibilidade de conhecer muitos jogadores, muitas pessoas que trabalham com futebol, e uma delas foi o Neymar Pai, em 2007, quando ele foi meu aluno da faculdade. Aí ele foi seu aluno no curso de Educação Física na Unisanta. Foi. Uma relação boa. Boa. Mas só o conhecer não faz a conexão, ainda tem... Porque você foi convidado pra entrar no projeto, inclusive como coordenador. A partir daquele momento que a gente se conheceu, a gente criou uma amizade boa, uma amizade forte, até chegar, frequentar a casa dele, conhecer a família dele. E o contexto que nos uniu foi o fato da gente falar de esporte de alto rendimento. Sim. Esporte de inclusão, esporte de alto rendimento, o talento propriamente dito. Acreditar em coisas muito similares, acreditar que uma pessoa que tem um talento fora a sua idade cronológica, ela não deve ficar naquele local. Sim. Ele acredita nisso também, isso aconteceu na vida do filho dele, do Neymar Júnior. E isso nos aproximou bastante. E aí a gente foi conversando, a gente foi aumentando a nossa rede de relacionamentos. Ele entende a educação e o esporte da mesma forma que eu entendo. Nós temos um pensamento muito parecido, então gerou uma empatia, um pensamento parecido. Ele me respeita como um professor, eu estudo bastante essa área. E até uma hora ele falou, olha, eu vou fazer o instituto e a pessoa que eu quero que coordene o instituto, que tem o olhar que eu quero, que tem a criatividade que eu quero. Era você. Era eu, ele gosta do estilo de liderança também. O instituto parece que isso é uma ideia antiga, né, que virou realidade em 2014. Mas quando foi que você entrou no processo? Quando foi que você recebeu o convite para fazer parte desse processo? Eu, a primeira vez que eu ouvi ele falando do instituto foi em 2012. Ele falou, vou construir um instituto, ele vai atender crianças. Quando ele falou, ele disse 300 crianças. Vai ter uma piscina e eu quero te chamar para lá, para você cuidar da piscina para mim. A ideia inicial era, talvez, um coordenador da parte das atividades aquáticas. Das atividades aquáticas. Ano passado, em 2014, eu lancei um livro, eu tive o prazer de entregar o livro para ele. E aí ele perguntou, porque teve toda a transferência dele para o Marcelo, ele perguntou, já que você está fazendo da vida? Eu fui contando o que eu estava fazendo. Era uma conversa que inicialmente dura 10 minutos e levou 2 horas. O que eu faço, os projetos... Tomara que essa veste quente não seja tão grande assim. É, vai ser raro. E é uma conversa de 2 horas e ao final da conversa, onde ele realmente queria só saber como é que eu estava, como é que estava a minha vida e o meu livro, ao final ele me fez uma proposta. Você é o cara que eu quero que coordene o instituto para mim. Bom, agora eu vou falar o seguinte. Eu sou morador da Praia Grande, porque o Instituto Neymar Jornal, ele não é só das crianças, mas também da comunidade. Então, vão ser oferecidas as crianças que entram aqui durante o dia, 2 horas de permanência dentro do instituto. Nós depois vamos fazer um tour com imagens, tudo exatamente o que é. Então, essas 2 horas, essas crianças vão ter a vivência de participar de 10 atividades acadêmicas e 10 atividades esportivas. Confere? Confere. Então, e esse grupo está aberto a crianças de que idade até que idade? Os critérios para estar no instituto tem que estar matriculado em 4 escolas aqui da região. Ou seja, só crianças desta comunidade? Dessa comunidade. Da Praia Grande. Da Praia Grande, por enquanto. E dessas 4 escolas. E dessas 4 escolas. Por que Praia Grande? Porque é exatamente onde está o instituto, foi onde ele viveu. Correto. Durante muitos anos. A idade é de 7 a 14 anos e todo mundo vai fazer todas as atividades. Para gerar todas as atividades educacionais e esportivas, vão ser necessárias 2 semanas. Após 2 semanas, ele... Ele e o que ressorta? São ciclos? São ciclos. E, por exemplo, eu sou... Para eu entrar no instituto, houve uma pré-seleção, né? E havia alguns pré-requisitos acadêmicos, ou coisa parecida, não? Os pré-requisitos. Primeiro, é estar nas escolas cadastradas. Eu preciso estar na escola. O segundo, eu preciso ter uma renda X, uma renda per capita, que no decorrer do processo, a gente identificou que não necessariamente quem tem uma renda baixa somente está em área de vulnerabilidade social. Entendi, entendi. Vulnerabilidade não é só renda, é violência, é tráfico de drogas, é abuso sexual. Com certeza. Então, a gente foi flexível nesse sentido. Um outro pré-requisito é que as famílias também estejam aqui. Nós temos programas para as famílias de... As pessoas precisam estar inseridas no instituto. Elas precisam estar inseridas. E abrindo de 7 a 14 anos, e uma das coisas importantes é que o projeto tem inúmeros parceiros. É um projeto de iniciativa privada, de parcerias, e com grandes benefícios para a comunidade. Exato. O Neymar construiu isso da maneira inversa. Geralmente, o que a gente vê, né, Kurt? Olha, eu te apresento um projeto no papel, para depois transformar ele na parte concreta. Ele não. Ele levantou o prédio, e depois que ele levantou o prédio, ele trouxe as empresas e falou, vem conhecer o meu projeto, a minha ideia, a minha proposta. E as pessoas entraram. É só você olhar atrás de nós, essa imensidão de produtos e marcas famosas que estão associadas à marca Neymar, estão associadas à carreira do Neymar, e ele foi capaz de transformar tudo isso em parceiros para a comunidade. Foi um negócio realmente espetacular. O projeto, ele, neste ano de 2014, de 2014 para 2015, ele tem a chancela do Instituto da Lei de Incentivo e do Neymar. A partir de 2016, o projeto tem uma mudança relacionada à questão de administração. Conferem? Conferem. Esse ano de 2015, a gente está indo com um recurso próprio, com o Neymar, a família Neymar, ele está investindo e custeando o projeto, e nós estamos terminando todo o trâmite legal de aprovação de leis de incentivo para o esporte e a educação, onde vai ser inserido a partir de 2016. É sensacional, é uma coisa maravilhosa. E nós temos um convidado especial aqui conosco, até eu vou deixar que o Joel comande essa apresentação, até para que as pessoas saibam qual é a função dele no Instituto Neymar. Vamos virar um pouquinho aqui, para o lado de cá. Joel, apresenta para nós aí quem é essa pessoa, essa figura que faz parte da administração, da organização do Instituto Neymar Junto. Bom, pessoal, esse aqui é o Betinho. O Betinho é uma pessoa que está junto comigo, na linha de frente, na coordenação do Instituto. É um prazer ter ele como amigo, como mentor. E o Betinho, ele foi o treinador do Robinho, quando o Robinho estava nas categorias de base. E depois que ele fez o Robinho, ele fez mais um outro jogador de futebol, que foi o Neymar. Então ele treinou o Robinho Neymar, aqui no Instituto, ele é conhecido como a pessoa que recebeu o raio duas vezes na cabeça. Então, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no Betinho aconteceu isso. No Betinho aconteceu. Isso aí. Betinho, qual é a sua função dentro do Instituto Neymar Junto? Bom dia aí. Meu bom dia, eu estou agradecendo também por ele estar participando junto com o Joel, conhecendo, pessoa agradável. e a minha função aqui é ser supervisor, que seria assim, o consultor técnico esportivo, na parte de esporte. Tem o pessoal que é da pedagogia e nós juntos formamos um corpo sólido e que vamos dar, através do que eu posso colaborar, com a minha visão, em olhar, ainda que seja inclusão, o talento no meio da inclusão, que é mais difícil. Lógico, lógico. E poder ver esse talento e depois poder trabalhar de uma forma diferente, essas crianças, dando oportunidades a todos. E Betinho, eu sou daquelas pessoas que entende o esporte como parte da cultura. Eu acho que o esporte é formativo. E independente de ter sido especializado muito mais no esporte de alto nível, de elite, eu acho que é fundamental. Esse trabalho aqui é um trabalho que, por não ser prioridade, levar ou trazer o atleta para uma criança e ser um atleta, não impede que daqui saia um atleta. Eu acho que é o primeiro princípio, está dando a oportunidade, porque os meninos vão ter o nível de oferecimento na parte pedagógica espetacular e o nível de vivência na parte esportiva é sensacional. E está sendo criada uma pequena célula que vai mudar, com certeza, a comunidade toda para a grande envolvida nesse processo. Você concorda? E até para a sua experiência, o que você vê nessa nova iniciativa do Instituto Neymar? Olha, uma coisa que a gente pensa como os cabeça pensam, a família Neymar pensam, tanto Nadine, nossa presidente, como o vice Neymar, e dentro dessa administração, que é uma coisa que a gente apostou para não perder. Então, nós temos essa convicção do que nós podemos transformar em fator de família, a própria sociedade, vamos ter fomentar positivamente dentro de uma situação que é a gravíssima, aqui que nós vamos mudar. Então, eu tenho certeza que daqui o mais rápido possível, às vezes o pessoal está pensando em sete anos, mas o mais rápido possível nós vamos ter esse retorno. E a coisa mais importante que existe para mim é ver alguém que não era, que não tinha nenhuma esperança, a gente transformar aquilo em realidade na vida dele e que ele poderia se espelhar para aqueles que não puderem chegar no topo de um atleta de alto nível, mas ele vai ser, a sociedade vai mudar, porque ele pode estar na nossa política, ali, invadir a parte do esporte, ser um vereador, pode ser aqui uma pessoa dentro dessa própria sociedade que os patrocinadores vão ficar ricos e vão investindo aqui no Brasil. Não tem a dúvida, eu acho que a tua visão é perfeita, eu acho que a tua ideia é sensacional, eu tenho que ser sincero, eu nunca tinha visitado algo nesse sentido, eu conheço alguns países no mundo, conheço algumas instituições, mas saio daqui deslumbrado, saio daqui, assim, me sentindo muito bem, não sou parceiro do Instituto Neymar ainda, talvez não tenha uma condição, mas eu sou um admirador, admirador e, para mim, vir aqui hoje era exatamente, era mostrar um pouco desse lado, porque eu acho que as pessoas precisam ter acesso a isso, porque tomara que o Instituto Neymar seja o princípio de outros institutos, de outras ideias que possam ser, talvez, essa magnitude é muito grande, a magnitude do que eu assisti hoje aqui, está de parabéns, realmente é espetacular, e tomara que isso seja tocado mais para frente, está de parabéns, eu espero voltar aqui, quando eu voltar eu quero ver isso aqui bombando, porque até o Instituto está começando agora, essa é a primeira temporada, esse é o primeiro mês, eu só imagino o entusiasmo dos meninos a querer que isso comece, isso vai ser uma loucura nas próximas semanas, quando isso aqui começar, os meninos já devem estar, mãe, quando é que começa, quando é que começa, porque realmente a gente vai mudar a comunidade, eu acredito, você não concorda comigo? Olha, teve um acontecimento interessante, a gente mapeou nesse primeiro momento 1191 crianças, esse mapeamento foi de fato um mapeamento, a gente entrou na vida e na realidade dessas crianças, então o que a gente espera? São 1191 crianças que querem fazer dentro do Instituto Neymar o que? Futebol, os moleques querem jogar futebol, não, sabe qual foi o esporte que eles mais querem fazer? natação. É mesmo? Você acredita? Olha que legal. A gente foi perguntando, o que você quer fazer? É, exatamente, o que você quer fazer? Eu quero nadar, eu quero fazer natação. Gostei, gostei. Aí apareceram duas irmãs de oito anos, gêmeas, eu quero nadar, apareceu um menininho, eu quero nadar, o outro, eu quero nadar, e aí eu comecei a ficar emocionado, E aí você já começa a olhar o menininho, o pé, a mão, aí você já vai com umas coisas, que... Não, sensacional. Você fica muito feliz. Mais ainda, ó, obrigado, Neymar, obrigado, Betinho, obrigado a vocês, parabéns ao projeto, ao Instituto Neymar Júnior, que belas instalações de altíssimo nível e a qualidade que todo esse projeto é. Parabéns a vocês, sucesso, vida longa ao projeto. Obrigado, gente, um abraço a todo mundo. Nós que agradecemos. Obrigado.